O São João, São Paulo e São Paulo, São Pedro, a vez de Júnior não acaba. Acordai, São Pedro, acordai que é dia, dia de festa, São João é elegrinha. Acordai, São Pedro, acordai que é dia, dia de festa, São João é elegrinha. Acordai, São Pedro, acordai que é dia, dia de festa, São João é elegrinha. Acordai, São Pedro, acordai que é dia, dia de festa, São João é elegrinha. Acordai, São João e São Domingo é elegrinha. Tinha comida quebrou, pisa toda a lei, com a criança, com a gente marcha. Acordai, São Pedro, acordai que é dia, dia de festa, São João é elegrinha. Acordai, São Pedro, acordai que é dia, dia de festa, São João é elegrinha. Acordai, São Pedro, acordai que é dia, dia de festa, São João é elegrinha. Acordai, São Pedro, acordai que é dia, dia de festa, São João é elegrinha. Acordai, São Pedro, acordai que é dia, dia de festa, São João é elegrinha. Acordai, São Pedro, acordai que é dia, dia de festa, São João é elegrinha. Acordai, São Pedro, acordai que é dia, dia de festa, São João é elegrinha. Acordai, São Pedro, acordai que é dia, dia de festa, São João é elegrinha.